Oi gente, hoje vocês não podem ver da noite, porque essa amor, amor, tem com tudo. Não perca! Fala conectados do Youtube! Desde já, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a todos que estão visualizando e compartilhando os nossos vídeos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos momentos mais esperados em um rico e Lázaro. Como será o fim dos vilões Nebuzaradan e Samu Hamad? Mas antes de começarmos o vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e ao final do vídeo, deixe o seu comentário. Em conversa com Beroso, Larsa diz que Zabaya viu Samu Hamad deitada com Rabi Sares. Beroso se encontra com Nabunido e Nitoques. Eles conversam e chegam à conclusão que Samu Hamad e Rabi Sares são parte de Labash Marduk. Beroso joga Darice contra Samu Hamad. E após mais uma humilhação da nova rainha, Darice decide falar toda a verdade para Nitoques e Nabunido. Então, Nitoques vai até o calabouço conversar com Ashi. E Ashi conta tudo para ela. Ashi conta para Nitoques tudo o que sabe sobre Nebuzaradan e Samu Hamad. Em conversa com Rabi Sares, Darice revela que seu filho com Samu Hamad nasceu morto e que Labash Marduk na verdade é uma criança roubada. Nitoques, Nabunido e Darice vão até a sala do trono e pedem para falar com o rei Nebuzaradan. Eles revelam para o rei que seu filho Labash Marduk na verdade é fruto de uma traição de Samu Hamad com seu irmão Rabi Sares. Darice também diz que foi Samu Hamad quem matou a princesa Kassaya, sufocada na sua própria cama. Curioso com a descoberta do assassinato da princesa Kassaya e do adultério de Samu Hamad, o rei que roubou o trono de Evil Merodak afirma que vai matar Rabi Sares, Samu Hamad e Labash Marduk. Em seus últimos momentos de vida, Nebuzaradan vai até o quarto e começa a discutir com Samu Hamad. Ele diz saber toda a verdade sobre a morte de Kassaya. Samu Hamad desconversa e finge arrependimento e começa a dizer palavras de amor para sensibilizar seu marido. A sacerdotisa tenta se explicar, mas o rei segura em seu pescoço e diz que vai matá-la e ela começa a sufocar. Astuta, a vilã consegue soltar um braço e espetar o pescoço do marido com uma agulha venenosa que carrega escondida em seu anel. Com o veneno, Nebuzaradan perde as forças e fica tonto, cambaleia, cai na cama e morre. Samu Hamad usa a flor da alegria e começa a delirar. Fica beijando o rosto de Nebuzaradan e acariciando seu corpo já morto. Então Samu Hamad se dirige até a sacada do seu quarto e não demora muito e o quarto é invadido pelo sumo sacerdote Beiroso com o auxílio de alguns guardas reais. O sacerdote constata que o rei está morto e a vilã começa a rir da situação. Beiroso pede para ela se entregar. Em tom irônico, Samu Hamad diz que não vai morrer na forca igual ao seu pai. Samu Hamad, em meio a risos e pensamentos desconexos, começa a ser atormentada por espíritos malignos. Ela diz que vai voar alto pelo céu e que Nebuzaradan voltará como demônio para assombrar aqueles que se colocaram contra ela. E ela mesmo começa a se enforcar com suas próprias mãos, vindo a cair da sacada. Momentos depois da queda de Samu Hamad, Shag Shag caminha pela rua e dá de cara com o corpo da ex-sacerdotisa com quem viveu anos na Casa da Lua. E você, o que achou do final dos personagens de Samu Hamad e Nebuzaradan? Deixe seus comentários abaixo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho